Cara! Posso comprar a caixa pra gente? Quer a caixa? Posso comprar? É bom! Comprar o imundo aí! Ó! Meu Deus! Dá um dinheiro! Não, porque vai precisar de dois, porque ele vai me dar um... Vai precisar de dois! Relaxa, é tática! Agora compra o imundo! Compre o EV, ó Gal! Compre o EV! Ó Gal! Vou te dropar a Alpen, ó! Ó é! Não é pro nada não, mas a SMG ainda tá... SMG ainda tá... SMG ainda tá vivo, assim, morto, né? Só por... Só uma observação! Bem feita, tá? Não parece ser muito boa essa arma, não! Tá pequenininha? Pois é, Galvez! Compre um rapaz aí que tá morto! Ela é boa, ela é boa! Me faz esse favor! Tem alguém morto? Não! Não, não tem não! Não, não tem não! Eu comprei caixa de munição, porque tava faltando pouco! Rapaz, filho da puta! Filho da puta! Beleza! Eu vou levar disso pro Galvez! Eu sou rancoroso! Eu derrubei! Não tem mais um! Eu acho! Onde? Onde? Eu sou rancoroso! Finalizado! Finalizado!